Bom dia, eu estou aqui com essa máscara porque eu tô com um pouquinho de tosse E aí daí, por educação aqui, eu tô usando máscara pra evitar constrangimento público E a gente tá em Toyama, porque é a nossa conexão rápida pra pegar um... A gente vê que tá de Shinkansen até aqui E a gente vai pegar um ônibus de mais uma hora e meia pra Shirakawa Go Nossa, isso tudo? É... Mais ou menos uma hora... A gente vai passar rapidinho Não, mais ou menos uma hora e meia pra Shirakawa Go, uma vila histórica bem famosa aqui no Japão Especialmente no inverno E é bem difícil conseguir vaga pra ir Então assim, a gente reservou faz um mês esses ônibus pela internet Então fica de olho nisso Por Toyama foi mais fácil reservar, mas tem como ir pro Takayama também E Kanazawa, que é mais difícil Chegamos cedo aqui, saímos de casa às seis da manhã Tamo aqui, vou pegar um ônibus daqui a meia hora E chegar lá, passar o dia e voltar E vocês vão com a gente Acabamos de chegar em Shirakawa Go E acho que não dá pra vocês verem Mas o que parece uma chuva aqui agora é uma nevezinha que tá caindo fininha Tá feliz com a neve? É porque não é uma neve, né gente? Tá sem neve nenhuma na paisagem, que vocês vão ver Mas essa neve fininha é incômoda, porque ela cai e te molha, né? No chão até, sei lá, cai derretida já Então vamos ver agora a vila histórica, o que a gente consegue ver com essa neve-chuva Nesse momento E tá menos dois graus, é isso? De manhã tava menos um, agora eu não sei, né? A gente passou por uma placa que explora que tava menos dois Ah, sim, a placa tá dizendo que tava menos dois Então tá menos dois Ah, de boa Não, tá tranquilo, né? Eu acho que tá tranquilo Fala alguma coisa Dá pra ver? Não dá A gente tá a... Olha, se eu fizer, ó Embaixo do meu óculos tudinho A gente tá chegando na parte principal da vila Olha essas montanhas, coisa linda Foi, mudei o look Estamos aqui começando a rodear, a ver as coisas Estamos do lado desse rio Acho que é um rio E tô começando as construções mais rústicas e tal Mas tem muita coisa pra ver Ó, tem várias casinhas antigas aqui Olha o telhado A camada que tem Eu não sei se eu ia conseguir focar pra vocês verem Mas olha a camada De tanta coisa que eu não sei se é tipo galinho, palha, não sei Mas são camadas imensas, gigantescas A estrutura toda é realmente de material natural, né? Antigo, agora feito Acho que deve manter bem aquecida a casa por dentro, né? Acredito que sim Ah, então, tem que tampar todas as frestas, né? Essa aqui na frente tá abandonada Tá bem assim, ninguém mais entra nela Essa aqui não tá mais preservada A gente entrou na Kanda House Que é uma casa que você paga até hoje 300 ienes pra você poder entrar Quentinho Aqui na Kanda House a gente tem um local Que você pode tomar chá livremente Sentar aqui na mesinha, no chão, no tatame E tomar um chazinho E ficar aqui o tempo que você quiser Só que a gente tá com o tempo contato Então não vai ficar muito tempo A gente subiu pro segundo andar Tem os utensílios que devem ser Ó, minha sombra de antigamente também Olha aqui, ó Como a palha Ela vem pra cobrir tudo Qualquer frestinha Qualquer coisinha Pra casa ficar bem Bem quentinha Opa Tem um monte de coisa aqui Ó, cuidado pra não bater a cabeça A estrutura é baixinha, né? Ó lá fora Tá aberta aqui a janela É de correr Aqui, ó Aqui na sua janela Você consegue enxergar lá embaixo o fogo, ó Viu? Ai, ai Vamos subir Nossa, umas escadinhas Inclinadas Boa pra mim Que tem boa coordenação Chegamos Ó, tem mais andar pra cima Nossa, é muito incrível aqui Muito lindo, muito lindo É muito antigo assim Você se sente num, sabe, um anível antigo Assim Muito Muito Você sente outros tetos mesmo Pois é Parece que você voltou no tempo de verdade, né? Muito incrível Toda a estrutura aqui De novo, ó Tudo aqui no Do teto aqui Tem slip, mas eu não vou botar não Porque Não vou botar não, vou cair Quase caio nas escadas usando isso Olha aqui os sapatinhos Sapatinho Bolsa Chinelinho Bota Olha quanta relíquia Cat house É uma casa de gatinho Meu Deus É uma casa de gatinho Aqui é cheio de chapéu do Hayden Esse aqui nem tá aparecendo tanto Mas esse é mais tradicional que possível, né? Ele faz coro, né? Tá clarinho Mas esse é feito a mão antigo Relíquia Olha aqui Olha aqui pra você matar as pessoas Olha Que que é isso? O que que você faz com isso aqui? Truscida Você mata os outros? Truscida Você sai jogando seu jogo aí O Sekiro, Nio Essas coisas aí Você sai jogando seus jogos aí, doido Olha isso Caraca, muito incrível Não tem fio, né? Eu acho Por que não teria? Ah, geralmente perde com o tempo, né? Olha aqui a vista da vila daqui de cima Olha que lindo Ai, aqui ficou bonito, hein? Nossa, olha aquelas árvores lá embaixo Muito lindo aqui Olha, gente É porque é uma casa e uma exposição ao mesmo tempo Tá vendo? Olha quantas lanças Acho que isso aqui é pra lavar as coisas, né? Carregar roupa, não sei Olha as bacias Aqui pra bater arroz, smoothie Pelo menos é assim pra bater arroz, smoothie Porque pelo menos era assim que eles batiam lá em Nara Um monte super famoso que a gente filmou, mostrou no vlog de lá Olha aqui Tem sírios de cozinha Tudo muito antigo, gente Olha só Você volta completamente no século, assim No tempo Olha ali no meio Você não pode pisar, obviamente Olha lá atrás Olha, faz creque, creque, creque A gente vai cair Tem medo de andar? Pode andar, né? Acho que pode A gente vai varar no andar de baixo Não, não quero cair não, pelo amor de Deus Eu vou o que? Vou cair? Diz o André que leu lá embaixo Que vários dos troncos que estão curvados foram curvados ao longo do tempo naturalmente pela neve Incrível, né? Nossa, é muito antigo Muito legal, né? Porque a fumaça tá mais forte, né? É fumaça do fogo? Vai dando de baixo? Não, não, não Olha a vista, gente Vamos? Vamos subir? Vamos Gente, as escadas... Ah tá, porque as escadas são tão, tão assim, íngremes E eu... E eu tenho um labirinto meio doido É que eu vou pisar Tá pior que no remédio, às vezes Porque eu não consigo calcular o meu pé Eu acho que eu vou cair Mas é lindo, vale a pena O André tá rindo na minha cara que eu subi não te manda Ah, ó, esse top É que não pode Esse só vai fazer Eu tô com muito nervoso Sabe, eu tô tremendo Com medo de cair Filma a vista que eu não consigo levantar Tô deida, tô abaixada Você tá incapacitada Você sabe dele? Não Não faça o que eu fiz, por favor Não pise na madeira O pior de tudo aqui, ó O pior de tudo aqui, ó Tem aqui Tem ali Tem ali Tem lá Tem aqui e tem aí Não seja um motorista Faça que faça certo Não faça errado A gente tá quase indo embora Aí eu achei aqui Um sorvete com saquê Ela literalmente jogou Um saquê que parece uma saquê Parece uma saquê Mas tem cheiro alcoólico Tem? Alcoólico Não, saquê não é assim Mas tem cheiro alcoólico Deve ser uma ma saquê com álcool Não sei, então Mas assim É, tem arrozinho Então Não é saquê O cheiro de álcool tá vindo aqui Combinou Fizou uma quebrada Ficou bem bom pra provar Não, eu quero caprichado Você quer caprichado? Miserinho não quer não Hummm Bom, não é? Delicioso Muito bom Muito bom Vocês vierem aqui Bem pro final da vila Assim Que foi no cartinho Muito bom Olha Tem 800 anos Isso aqui Acho que é Circunferente de uma árvore De um tronco De chestnut Ai que lindinhas Essas xícaras Caríssimas Mas tudo Tão artesanal Tão bonito Olha Essa parte é um museu Olha Só de coisas madeira Então Começou a dar uma nevadinha de novo De leve Não suficiente pra deixar o ambiente lindo e todo branco Mas suficiente pra molhar a gente Então por isso que a gente tá de gorrinho E a gente tem menos de uma hora Pra tá no ponto de ônibus E a gente vai tentar subir Muitos metros Pro Pra cima do morro ali Pra gente ver a vista da vila de cima Menos de uma hora pra ir e voltar Será que a gente consegue? Ou a gente perde o ônibus? Ó, a neve E fica preso aqui em Chiracau Vai Meia hora Pra subir e descer A gente consegue Vambora Suada Cansada Nevando Pra enxergar Mas o que era só? Só 4 e 6 4 e 6? A gente subiu em 10 minutos? Acho que foi na nossa A gente subiu em 10 minutos Toda essa altura aqui Agora a gente tem um tempo Pra admirar a vista Tá começando a nevar Não sei se vai permanecer Nevando tanto Mas nevando bastante Vai ficar muito mais bonito aqui, né? Vai Ficar lindo com neve Porque a experiência é linda Incrível É histórica Tem mais casas Pra vocês entrarem E visitarem Cada uma mais ou menos 300 Ienes mesmo Por pessoa Mas você conseguir Ver isso tudo com neve ainda Deve ser mágico Quem sabe um dia A gente não volte E ver também com neve Esse foi o nosso vídeo Em Chiracawago Essa vida histórica Linda Que vocês puderam ver Se vocês vierem aqui pro Japão E tiverem um tempinho Como a gente fez Um bate e volta basta Porque a vila funciona Até as 5 horas Então até Depois das 5 Não tem mais nada Então dá pra você vir De manhãzinha Até o final da tarde Fica de olho nos horários Dos ônibus Porque como a gente falou Tem que reservar antes Especialmente dependendo Da cidade que você for sair Pra vir pra cá Porque a Cap É uma cidade turística É um inverno Então malte se vier no inverno E se conseguir vir na Néfica A gente não conseguiu Venha Vale muito a pena Dá uma volta na vila Veja os presentinhos Tire foto Aproveite Viaje no tempo Entre em outra dimensão Quase E conheça esses cantos Um pouquinho mais escondidos Do Japão Que apesar de Chiracawago ser Bem famoso Aqui dentro Não é um dos maiores Esportes Em relação a Kyoto Ou as que são mais falados Tóquio Venha Visite Espero que você tenha gostado Do vlog Continue acompanhando A série de vídeos do Japão Que vão sair ainda mais No canal Acompanhe o Instagram Também Twitter Tudo Pra você não perder Nenhum conteúdo Tchau Tchau